Se deixa viver a vida atrás Não deixe esquecer do sol que faz Me deixa mostrar, me deixa provar Teu corpo, travesseiro, que traz descanso pra minha vida Tu há pouco, meu desejo, que me trouxe de volta a vida Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Me deixa ser teu lar, teu sonho bom Te dar o céu da cor do teu batom Transformações, revelações, desejos meus, mil tentações Teu corpo, travesseiro, que traz descanso pra minha vida Tu há pouco, meu desejo, que me trouxe de volta a vida Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Se deixa viver a vida atrás Não deixe esquecer do sol que faz Me deixa mostrar, me deixa provar Teu corpo, travesseiro, que traz descanso pra minha vida Tu há pouco, meu desejo, que me trouxe de volta a vida Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Me deixa ser teu lar, teu sonho bom Te dar o céu da cor do teu batom Transformações, revelações, desejos meus, mil tentações Teu corpo, travesseiro, que traz descanso pra minha vida Tu há pouco, meu desejo, que me trouxe de volta a vida Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria